Tá batendo firme em cima dos arrombadores, dos ladrões de veículos pra diminuir ainda mais esses números, né Cláudio Mar? Quando o proprietário de um automóvel o deixa estacionado, num estacionamento assim como esse em que nós estamos, provavelmente ele fica preocupado se o carro pode ser furtado ou ele pode ser vítima de um roubo também. Por quê? Esse tipo de crime, ele é muito recorrente, acontece com muita frequência. Mas apesar disso, a Polícia Civil de Maringá tem números que mostram que houve uma redução significativa nesse tipo de crime aqui em Maringá. Pelo menos nos últimos anos, a partir de 2017, que foi um período, aliás, em que estava à frente da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Maringá, o doutor Luiz Alves. Doutor, um resultado muito importante, né? O que o senhor atribui essa redução de 2017 até 2020? Exatamente, Cláudio Mar, quem ganha com isso é a sociedade. Isso aí é uma somatória de forças, né? Entre um trabalho bem executado, planejado e organizado entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e de forma integrada com os órgãos de todos os órgãos da persecução penal, que abrange o Ministério Público e o Poder Judiciário, com a decretação de medidas de busca e prisão, entre outros. O que permitiu, entre 2017 e agora, 2020, uma redução próxima a 50% nos índices de roubos e furtos de veículos aqui na nossa cidade. Hoje, eu não realmente, com ciência autônomo, não estou mais à frente da unidade, já fui deslocado para outra unidade, o que é corriqueiro na Polícia Civil, mas deixamos ali esse legado de forma positiva e um serviço que foi engrenado com base na inteligência que tende a permanecer trabalhando de maneira funcional e bem articulada da forma que foi iniciada e a tendência é que esses índices criminais sigam reduzindo aí ao longo dos anos. O senhor ainda consegue aconselhar, né, doutor? Claro que o proprietário, o dono de um veículo também pode colaborar para dificultar o trabalho do criminoso, né, doutor? E aí entra um trabalho excepcional que é feito por vocês da imprensa, o Cláudio Macon alertas. O que nós podemos fazer para antecipar e prevenir essa prática é alertar a população. E a audiência de vocês pode contribuir para isso. A partir do momento que você vai estacionar um carro, gente, num local ermo, observe, veja se não tem objetos dentro desse veículo, é o que atrai a atenção no marginal. Veja no entorno se não há nenhuma pessoa estranha ou já te observando, de repente, uma pessoa que está ali esperando uma ocasião para praticar um roubo, né, furto. Evite deixar carros estacionados em locais ermos, né, onde não há muita fiscalização. Procure botar em locais bem iluminados, de preferência próximo a câmeras de vigilância, para desestimular a ação marginal. Porque é aquilo, o marginal ele é feito de ocasião, né, e facilidade. Ele vê um veículo que tem alarme e ele vai procurar aquele veículo que não tem alarme. Então é sempre bom que dote os veículos com alarmes, rastreadores, qualquer aparato de segurança que vá desestimular a ação marginal. E olha, sempre ser precavido, vai entrar e sair de casa, portão elétrico, observe, vê se não tem ninguém te olhando, alguém que não é do seu bairro, vai chegar em casa, tem alguém parado, estranho na sua calçada, dê a volta, verifique isso de novo. Se possível, se preciso, na verdade, ligue o 90, peça auxílio da Polícia Militar, que nós da Polícia estamos aqui para colaborar com a população. E esse tipo de situação, o cuidado que a pessoa pode ter, ela pode evitar ali e contribuir de sobremaneira para a segurança pública.